Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um livro, filme, peça, série. Quatro em um, hein, gente? Vamos falar dessa história que foi contada de várias maneiras. Alta Fidelidade, do Nick Hornby. Está agora em cartaz, né? Está meio bombando a série. E eu adoro essa história, porque tem duas coisas que eu amo, eu acho que muita gente gosta, que são muito boas. Fala de amor e de música. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do filme. O filme foi lançado em 2000, tá? Esse daqui é o trailer. Vou colocar um pouquinho pra vocês verem. Com o Jack Black. Acho que foi o primeiro filme de sucesso dele. E a história se passa, a história se passa muito numa loja de vinil. Naquela época, vinil não valia nada. Hoje em dia está caro, todo mundo quer vinil por aí. Então, agora eles relançaram, né? Um formato de série, de uma maneira bem estendida, tá? E com algumas diferenças bem grandes, mas a história continua a mesma. É a história em primeira pessoa, ele fala pra câmera, como vocês estão vendo aqui, na série também. Falando dos... Começa falando dos maiores foras que a pessoa levou na vida dela. Vamos olhar aqui no livro. Ele vai falar dos maiores foras. Começa assim. Em ordem cronológica, meus cinco términos de namoro mais memoráveis de todos os tempos, aqueles que eu levaria para uma ilha deserta. E aí começa uma mania de listas, né? Durante o livro, durante o filme, vão as listas principalmente de músicas. Ah, quais seriam as cinco músicas que você levaria para uma ilha deserta, etc, etc, né? E foi criado, isso foi em 2000, isso foi criado na... Uma peça que foi lançada também em 2000, que foi meu primeiro contato com essa história. O título era baseado no livro, né? Mas a vida é cheia de som e fúria, baseada num texto de Shakespeare, uma frase de Shakespeare. E aí a peça era maravilhosa, uma das peças da minha vida. Vou colocar aqui uns trechinhos para vocês verem algumas fotos. Não tem vídeo, infelizmente. Se alguém souber, coloca aqui embaixo. Mas olha como era legal o cenário. Qual a música não pode faltar na peça? Marvin Gaye e essa Junk, do Paul McCartney, que se tornou uma das minhas músicas prediletas, porque toca muitas vezes na peça. E eu não conhecia, me apaixonei. E fica claro, né? A melodia incrível, como é o... O Paul McCartney é um grande melodista, né? E no final eu vou tocar um pouquinho essa música para vocês, tá? E aí tem aqui mais algumas fotos. Foi meio que lançado, né? O Guilherme Werner, o Felipe Rius. Eles... É uma companhia que vem... Vem de Curitiba. E a... O Felipe Rius se tornou um dos maiores e mais conhecidos diretores de teatro brasileiros, né? Agora eu vou mostrar a série. Ó, 2020, tá? O Nick Hornby, né? Que é o autor do livro, é um dos produtores também. Produtores. E então... Ou seja, ele deu o aval mesmo, né? É... A diferença do filme ou da peça para a série é que a série são dez episódios, né? Não sei se vai ter uma temporada ou dois, mas ela foi bem mais desenvolvida. A história é diferente. Para quem assistiu o filme ou leu o livro, é diferente. A história é bem diferente, tá? Apesar do clima dos personagens serem os mesmos, é a história... O relacionamento dentro da peça é diferente, né? Da série. Colocar um trechinho aqui para vocês verem. E para substituir, em vez de um homem, é uma mulher. Isso é muito legal. Eles colocaram a Zoe Kravitz como atriz principal, fazendo o papel que era do John Kozak. E... Também... Para fazer o papel do Jack Black, vamos ver quem ficou. Essa atriz que eu achei incrível. Olha... Também é uma mulher. Trocaram. Eu achei ela muito boa. Gente, é muito divertida. essa série, o filme, a peça, né? Ficou seis anos em cartaz, mas já saiu há muito tempo. Quem dera voltasse, que eu adoraria assistir novamente. E... Aqui, no Spotify, você tem a trilha sonora do filme, né? Cada... Tanto o livro, quanto o filme, quanto a peça, e... Quanto a série, tem uma trilha sonora específica, assim, e diferente uns dos outros. Isso eu acho muito legal. Uma das coisas que eu mais gostei na peça, em particular, foi a trilha sonora, assim, que eu achei demais. Como eu falei, até o Paul McCartney, mas mesmo o resto. Aqui tá a trilha sonora, e aqui temos também a trilha sonora da série. Tá? Playlist oficial. Tá? Tem muita coisa aqui que eu não conheço. Eu achei muito interessante, desde a peça, né? Que foi minha primeira experiência com essa história, né? Da alta fidelidade. Porque eu nunca fui... uma pessoa de música brasileira, não conhecia muito pop music, música americana, e na peça vinha um encarte com os melhores CDs de todos os tempos, que eles consideravam, e realmente... Muitos deles estão naquele livro os maiores... os 100 maiores discos de todos os tempos, né? E eu achava muito legal. Até procurei pra ver se eu colocava aqui. E vinha as listas. Tinha algumas listas, assim, das cinco músicas favoritas, os cinco CDs favoritos. Né? E é... Me lembrou, já que eu não tenho mais o programa, me lembrou esse aqui, ó. Esse livro, tá? Esse livro aqui, ele fala do... da discoteca básica, os dez discos favoritos, e aí tem muita gente... Olha o tanto... Tem muita gente. O próprio Philip Hirst. Né? Muito legal. Ó, diretor de teatro, é... que dirigiu, né? Isso é coincidência até a lista dele aqui, né? E tem outras, várias pessoas, assim, Nando Reis. Tem... Então, acho muito legal aqui e fala da... da... da preferência de cada álbum, né? De cada disco. Esse disco, esse livro aqui também, muito legal, tá? Zé Antônio Algodóal. Gente, aí eu vou falar só um pouquinho do livro também. O livro eu achei bem legal, acho que vale a pena, tá? Enquanto removia pela milésima vez minha mão pousada próxima a um dos peitos, ataque e defesa, invasão e expulsão, era como se aqueles peitos fossem pequenas porções de território que tivessem sido ilegalmente anexadas pelo sexo oposto. Eram territórios nossos por direito e queríamos de volta. Eu achei bem legal o livro, confesso que eu não li ainda todo, mas eu achei muito legal o livro. Eu quero agora meu próximo... é... meu próximo plano em relação a essa história é ler o livro. Tá? Que devia ter sido o primeiro, né? Gosto muito de ler o livro primeiro pra ver como é que as pessoas vão colocar isso, vão representar aquilo que tava na minha imaginação. Gosto muito. No intervalo de algumas semanas, o status de casados tinha deixado de ser alguma coisa que aspirávamos pra se transformar em motivo de escárnio. Aos 17 anos, nos tornamos tão amargurados e pouco românticos quanto nossos pais. É legal. É legal, tá? Isso daqui a gente tá falando só do início. Eu comprei aqui em inglês também. Eu acho que é um livro que vale a pena, assim, pra quem quer começar a ler inglês, que é o meu caso, porque eu não tenho muita paciência pra ler inglês. Acabo indo lá pro português logo. Acho que é um livro fácil de ler, tá? E... vamos terminar o nosso vídeo de alta fidelidade fazendo uma das minhas músicas prediletas que eu conheci na peça inspirada por esse livro. Motocars Handlebars Bicycles For Two Broken Heart The Double E Parachutes Army Bulls Sleeping bags For Two Sentimental Jamboree Bye 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 Says the sign In the shop window Bye Bye Says the junk In the yard La da da La da Why, why says the sign in the shop window Why, why says the junk in the yard La, da, 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 da